Nesta terra, neste hoje eu não vou, mas a você se ligar Eu me lembro de um pouco, no meu sol do mundo Na sua mão, no seu coração, no seu coração Eu vou melhorar, no meu sol, no meu sol Mas eu vou melhorar, no meu sol, no meu sol Eu vou melhorar, no seu coração, no seu coração Eu vou melhorar, no meu sol, no seu coração Amém. 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 Amém.